Fala aí irmão Pô, tu não quer comprar um celular, um radinho, uma mochila não? Celular, radinho, mochila? É, pô E quanto que tá esse negócio aí? Depende, o que você quer? Ué, quanto que tá esse negócio aí, irmão? Tá, o radinho tá R$7,500, a mochila tá R$3,500 e o celular tá R$4,00 Entendi, entendi Eu vou pegar... Que isso? Parece um robô, é seu celular que falou aí agora? Não, não, acho que aquele policial ali Ah tá, que um susto, achei que era o Robocop É, então, aí eu vou fazer o seguinte, acho que eu vou comprar um negócio de você, hein Deixa eu só ali pegar um carro ali que eu já volto aí rapidão Oh, beleza, vou esperar aqui Espera aí, começando mais um vídeo Já deixa o like, inscreve no canal, tipo Ué, mirou o tênis aí pra mim, sou arrombado Aquele moleque, ele já não vai me ver mais, né? Ah, caralho Ó, é o seguinte, começando mais um vídeo E vamos aqui lá no grupo Por quê? Por que a gente vai no grupo? Cadê, cadê? Aqui, ó WhatsApp Ó, ó, ouve o áudio Opa Opa, senhor Tonho, então Eu vou querer 1.500 fichas aí, tá ligado? E o rapaziada aqui vai comprar pra testar esses bagulho aí E aí, mano, o que que nós vai fazer? Você vai vir aqui na favela? Ou se nós estamos indo pra algum lugar? O que você acha, hein? 1.500 fichas ele tá precisando, irmão 1.500 fichas A gente vai ter que ir lá na casa, tá ligado? Como a polícia já viu nós com aquele carro Eu vou trocar, tá ligado? Eu vou trocar de carro Eu vou ver como é que eu vou fazer esse transporte de 1.500 fichas 1.500 fichas Vamos botar aqui Ó, vou pegar aqui a calculadora 1.500 Ô, porra, não é 15.000 não, cara Ó, 1.500 vezes 10 É igual 15.000 1.500 fichas, 15.000 15.000 vai ter que pagar Vamos pegar 15.000 reais reais, velho Até que enfim Vamos ganhar 15.000 Já tô indo lá, filho Vou avisar ele aqui no coisa Que eu vou direto pra lá Pronto, pronto Acabei de pegar aqui as 1.500 fichas Tem que deixar um pouquinho no carro também Tá ligado, velho Então, eu fiz um esquema aqui, tá ligado? Eu deixo meu carro aqui atrás, ó Eu subo ali e deixo meu carro aqui atrás Deixa eu ver se eu consigo descer por aqui Dá, ó De boa Pula aqui, pá Olha aqui meu carrinho Tô utilizando esse carrinho aqui agora, irmão Aquele carro lá tá fitado, tá ligado? Eu vou pegar esse aqui por enquanto E quando não tiver nada Eu também não tô com nada, tá ligado? Se o cara vir falar agora comigo Sabe o que eu vou falar? Eu jogo poker, irmão Isso aqui é ficha de poker Eu vou lá encontrar os amigos pra jogar um poker, tá ligado? Cara, eu vou ver o que ele vai falar, irmão Vambora, vambora Demorou então, parceiro Posso subir na favela Que vai estar aqui esperando aqui, rapaziada Tá todo mundo aqui esperando aqui Bora, hein Os caras tá tudo esperando lá pra querer jogar, mano Eu vou levar eles lá, tá ligado? No local, velho Só que acabou de passar uma civil aqui do meu lado, mano Passou uma civil, tá ligado, velho? Meu amigo, cara Isso vai dar ruim Vamos indo, vamos indo Pô, 1.500 fichas, irmão 1.500 fichas é 10 mil É 15 mil que eu vou ganhar, filho 15 milzinho, tá ligado? Deixa os caras jogando lá, mano Vambora, vambora Vambora Ruim? Que agora que eu não vou falar com esses caras aqui Vai ter que ser um lugar mais reservado, tio Vamos entrar por aqui, ó Porque pode ter gente já fitando nós É isso que é o problema Vambora A gente vai ter que pegar um carro novo toda vez também, né? Essa parola tem que ser assim, velho Vambora, vambora Aê, tranquilo Deixa eu ver se esses caras já estão aí já Ó, já tem palhaço aí já, ó Olha os caras esperando lá Vamos aí Eita Ainda eles não estão com a parada deles aqui, hein? Opa Pode descer, papai Tranquilo Vou deixar um lugar melhor ali, na frente aqui Aê, irmão Aê Quem foi que fez o pedido das fichas? Foi eu aqui Você? Tô com a parada aí já É, 1.500 fichas, né? Você pediu, né? É, 1.500 fichas 1.500 fichas vai dar 15.000, mano Tá Qual é o pico que você tem? Deixa eu pegar aqui pra você aqui Pode mandar aí pra chuchu chachá Como é que é? Chuchu chachá Rapaz, esse negócio tá dando dinheiro Olha o carro, mano Isso aí Isso aí é um gago falando chucha Chuchu chachá Ô, você tá com bigode, pai? Carrinho tem bigode Tá no estilo carrinho, porra Olha aí Caralho, filho Negócio aí tá bom pra tua, hein, pai Tá com carro de bigode exclusivo aí Exatamente, porra Tudo junto, tudo junto É tudo junto Chuchu chachá Porra, você é burro, caralho Você vai mandar pix, mano Pode ir contigo mesmo também, pai Chegou um real aí? Chegou, chegou Você tá doido? Parece um Amesplash Eu? É, tô doido Caralho, você conhece ele, irmão? Que acho que não parece, não É mais Bob Marley, não? Chegou, chegou, irmão Acho que é Bob Marley, né, mano? Ah, é porque Pode crer Faz o seguinte, ó Vai pegando ali, ó Tá pegando aquelas que a gente tá dentro do carro lá já, ó Certinho aí? Soma tudo aí certinho Vê se dá 1500 aí Eu tô com 400 É que você tá com uma que eu te passei aquele dia É 400, 400, 400 e 300, isso? 300 aqui É isso, 1500 400, 400, 400, 400, é isso aí Ô Vocês vão querer jogar agora? É Uma pergunta só Fala aí Então, cara, a parada é o seguinte Não tem como você vender as fichas mais do que eu, entendeu? Porque senão os caras vão revender a minha ficha pra mim, entendeu? Ah, então eu tenho que vender o mesmo valor que você vende Você vai ter que jogar É, exatamente O lucro tá na jogatina, entendeu? Demorou É porque tem um maneiro já Querem comprar ficha aí já também Então O lucro tá na jogatina Tu vai lucrar jogando, entendeu? Demorou Aí depois eu vou trocar essas moedas aí Bora lá Então vai fazer o seguinte Vai levar tudo já? Você já Ó Eu fosse vocês É o seguinte Vou levar no mais No mais escondidinho que tem Tá ligado? Demorou Vou levar você no mais escondido Só terminar aqui E separar aqui certinho Que cada um comprou De umas fichas É É, separa certinho Que eu vou esperar aqui Aí vê como é que vocês vão aí Pra onde? Tá ligado? Pô, esses caras vão caguetar meu lugar Mano, como é que esses idiotas Vai, cara Que desgano Parece um palhaço Calma, deixa eu tirar o carro daqui Você tá coisando o carro aqui Deixa eu encostar aqui Tranquilinho Pô, esses palhaços Mas com esse tipo de roupa Eles vão levar a polícia toda pra lá, cara Isso que me quebra Vou ter que ensinar eles A como fazer a parada Tá ligado? Direito, velho Manda assim, hein Eu acho que eu vou levar esses idiotas Pra um lugar bem aqui Que fica mais aberto, velho Quero que se dane Hoje É o que? Mas é mais ciente Eu vou fazer uns testezinhos lá Da máquina, né Pra testar E já ganho uma grana lá Lógico que eu botei de volta, né Porque senão eu vou ganhar grana de mim mesmo Não tem como É, com certeza, né Mais pra frente aí Mais pra frente aí É uma coisa um pouquinho mais cara Mas dá pra gente colocar uma Mas dá pra gente colocar uma mesinha de 21 aqui Tá ligado? Ah, pode ir pra É, mais pra frente aí Porque esse é mais caro Por quê? Porque eu vou ter que contratar uma mulher Pra poder dar a carta pra vocês, entendeu? Então vocês vão ter que pagar um aluguel muito maior Tá ligado? Do que esse aí Então Vou deixar um pouquinho mais pra frente esse 21 Porra, isso vai dar merda demais, cara Olha como é que esses moleques vai, velho Puta que pariu Deixa eu falar um negócio que ele Então, é o seguinte Eu vou Vou mostrar pra vocês Se eles me seguem certinho Porque Tipo assim Se eu for levar os aí pro local Vocês não podem deixar essas motos à vista, né Porque senão Tá ligado? Vamos lá, vamos lá Só me seguir Eu vou levar eles mais escondidos, tá ligado, velho? Que essas antas aí Se deixarem naquele mais aberto Vai dar merda, cara Vou levar no mais aberto Que se dane Vambora Olha, ele quer descer aí? Vambora, então Pô, meu carro vai descer aqui? Bora lá Tá que pariu, cara Vamos testar, né Já que a gente tem que Que os caras testam, né Já tô vendo eu sendo levar pra civil de novo Meu Deus, velho Aquela hora foi só abordagem, ó A polícia já abordou outro cara com ficha É isso que a gente quer, tá ligado? Quero que a polícia entenda Quem é que nós é Eu vou levar ele lá naquele mais aberto Quero que se dane, velho Deixa eu ver aqui Nessa área mais ou menos aqui, ó Aí, segue Vambora, vambora Mano, é lógico que a polícia vai atrás desses caras, velho Eles que me quebram Eu vou fazer um caminho totalmente estranho, mano Vamos por aqui, velho Eu tô passando perto de outra favela com os caras Cara, os caras devem estar ficando doidos Eu passando perto de outra favela com eles, cara Olha isso Tem uma favela aqui Rival dos caras e eu tô passando perto, velho Não indo Meu Deus, que isso, velho Oxi Meu amigo, onde que eu marquei, cara? Eu tô indo pro lugar nada a ver, mano Mas tá bom, tá bom Por aqui é um local pra Pra não ser pego, tá ligado? Eu tô passando um Um trajeto diferente aqui Isso, eles vão entender, tá ligado? Daqui a pouco Vambora por aqui Tranquilinho Eles vão ter que subir certinho junto comigo ali, cara Não pode dar bobeira pra polícia, cara Polícia não pode ver eles Não pode ver eles Não pode ver eles nem eu, tá ligado? Porra, a civil virou na hora, tio A civil virou na hora ali, irmão Virou pra direita, tio Sobe, 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 sobe Ih, rapaz Desliga, desliga essa moto aí Não, pode deixar aí ninguém Pega aí, não Eu só vou mostrar pra vocês Deixar bem escondido, entendeu? Demorou Aí, ó Meu amigo, eu vi um carro da civil Passando lá na direita, cara Tá, calma aí, calma aí Calma aí, que eu tô ouvindo barulho de carro Aí que Não me gosto Não gosto muito, não Ó Isso é que porra aí? Isso é pendinho? Ah, não, isso é o trem Acho que é o trem É o trem Isso é o trem Calma, calma Que eu vi civil Não quero falar pra eles Que eu vi a civil Porque os caras vão desistir, tá ligado? Deixa eu na frente Ó, fica olhando nessa reta aqui, ó Tá, essa reta aqui Tá vendo esse lugar aqui? Welcome Ali na frente? Aham Então, é nesse bequinha Ali, tá ligado? Tá Se eu não voltar em um minuto Vocês podem descer Se eu não voltar em um minuto Vocês podem descer Aí eu sou abordado Os caras descem Vamos por aqui De boa Vamos por aqui Tranquilinho Mano, se tiver polícia aqui Eu tô ferrado demais, cara Bora por aqui Tem uns caras lá dentro Passando a rádio Vamos passar por aqui, tá ligado? Não tenho nenhuma ficha Não tenho nenhuma ficha Eu tô de boa Não tem ficha nenhuma Vamos por aqui Tranquilinho Deixa eu ver se não tem ninguém ali Mano, por que que essa civil passou aqui? Tá ligado, véi? Estranho, hein, mano? Não tô gostando disso não, hein? Será que alguém já me caguetou Nessa desgrama? Caralho Impossível, véi Vou deixar eu ficar perto dessas marcas Não tem nada a ver, não Você não pode ver eu usando Acho que eles já estão vindo já, véi Tem mais de um minuto Que esses idiotas não virem É trouxa, véi Os caras viram, os caras vendo Aí Aí, irmão Pode vir, pode vir Tá limpo, tá limpo, tá limpo Não vi nada aqui, não Aí, ó Tem essas aqui, essas duas E tem aquelas duas lá, entendeu? Vocês vão escolher qual que vai utilizar Essa aqui é um valor Essa aqui é de 50 Aquela outra lá é de 25 Cadê a de 25? O que que foi? O que que deu? Essa aqui é de 50 Nada, nada, nada Ah, tá, que susto, pô Ih, aí eu pensei que eu tinha perdido já Já pode testar aqui já Ó, já pode, já pode ir Pode usar aí, ó Essa aqui é de 25 Essas aí é de 25, é Aquela lá é de 50 Já pode testar aí Aí Essa aí de 50 Boa, já vou na outra Perdeu Não, mas isso é normal Você perde uma, depois você ganha outra Os caras, os caras estão viciados aqui já Olha lá, ali, ó Bota um Ganhei nada, véi Eu acho que eu ganhei nada também Calma, pô É porque vocês jogaram a primeira, é a primeira isso aí Passa a vez Vamos ver, vamos ver Calma aí, vou parar Vai me dando dinheiro, seus trouxas É uma cereja, eu ganho Ah, ganhei 50 Ah, tô falando, pôrra Eita Aí, vai ser esse 50 Vagalha Aí, ó Testa alguém, testa alguém Pode testar lá, vai sentando Ah, ele ganhou, né Sai no lucro Sai no lucro demais, véi Aí, ó Que as leds de 50? Que as leds de 50 É de 50? Ó, de 50 Deixa os caras testando Bora, é isso aí, mano Eu perdi o futuro aqui Porra aí Por isso Que isso, mano Barulho, esse é carro normal, né Nossa, a polícia civil vinha Eu vou subir essa escada aqui Mentira 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 Que isso, porra Então, rapaziada É o seguinte É aqui o local, entendeu Quiser mais ficha Me dá um toque, entendeu Que eu vou ter que ir ali Que agora eu tenho outro local Marcado pra colocar Que que é Vai, sei lá, amanhã Amanhã já tá lá, já Tranquilão É nóis, hein Se precisar de mais, já tem meu coisa Só dá um toque Demorou Valeu Só um favor, só Coloca o Coloca aí que ele manda ali também Lá no grupo, lá Cadê? Esse aqui, ó Valeu aí Seus bandos de trouxa do caralho Vai Vai, vai jogando aí Que eu quero Depois você compra mais ficha pra mim, irmão É isso aí A parada é essa, mano A parada é que tem gente Que vai ganhar muita grana com isso aí, tá ligado Outras vão perder É um jogo de azar, pô Se fosse de sorte Não seria ilegal, né, caralho Nossa, que susto Achei que era civil, cara Deixei lá pegar meu carro E me meteu o pé daqui Não tem ninguém querendo nada, não Eu só não quero ficar ali Depois os caras chegam e me pegam Cê é louco Sou trouxa agora, caralho Cê é um braço e ele é o outro É Que negócio estranho, pô Entendi, entendi Deixa eu perguntar pra vocês aqui Eu tava querendo oferecer uma parada aí Mas vamos fazer o seguinte Eu marco até pra amanhã aí Aí cê fala com o pessoal pra tá comparecendo aí Pra apresentar uma paradinha boa aí pra quebrada Pô, você tem um horário assim, mano? Só vocês falarem o horário Que eu apareço aí Pode ser a 7 e meia não, mano? 7 e meia? Eu acho que é o melhor horário De amanhã, né? Tá, 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 dá Dá pra ser 7 e meia Da manhã não, né? Da tarde Porra, tá mal Ah, cê falou da... Ah, tá, amanhã Que isso? Não, tranquilo 7 e meia da noite eu tô aí, pô Aí eu vou mostrar uma paradinha maneira pra vocês aí Pô, beleza Dá pra tirar uma graninha boa, tranquilo? Tem mulher? Tem mulher nesse esquema bom? Cara, mais avançado vai ter, entendeu? Mais avançado? É, amanhã eu explico direito a parada aí Aposto que ele é cafetão, ó a pieta Nada, nada, porra Que isso? Não, porra, aqui tá tranquilo Mas até amanhã eu tô aí de boa Tá tranquilo? Pode pá, pode pá Valeu, rapaziada, é nóis Valeu, irmão É nóis, porra, te abraço Valeu Vamos lá no geladinho ali, pô Caralho Eu ia falar com os caras aqui Pra o negócio dos caça-nick Mas só tem os dois idiotas aqui, velho Caralho, que carrão do caralho Mano, meu carro tá sinistro, hein, mano E eu não... Que isso? Oxi Não fiz nada, não, velho Mano, olha esse esquema, tio Tá bonito, hein Tá os carrão nos carros... Dois carros pretos, pai Dois carros pretos? O que que eles fizeram? É, papo reto Eles estavam achando umas máquinas? Isso E o que que tem isso? Então, eu tava querendo saber Qualquer dessas ideias aí, tá ligado? Você não sabe o que é que ele sabe não, pai Caralho, entendi Foi nada que você falou, irmão Vim aqui, pai Vim uns caras, tá ligado? De carro preto, pai De carro preto Isso, pai Aí tava procurando umas máquinas, tá ligado? Eu tô perguntando se alguém sabe Mas procurando que máquina? Não sei, pai Ele falou que eram as máquinas E quem é esse carro? Você sabe qual que é? Então, bagulho é dois carros Igual esse Vio aqui, ó Só que todo preto, pai Todo preto Aí tão procurando umas máquinas Isso Entendi Entendi Aí eu pique, ó Eu piquei, eu falei que eu não sei Olha isso, olha isso Já os meta comendo, hein Eu nem expliquei pra ninguém Além da sua vela Vim por aí pra eu saber o que é essa Que tá aí, mano Cê é louco? Entendi Mas aí, cadê? Os caras não acharam não as máquinas, caralho? Não, não acharam não, filho Vieram por aqui E falaram que era pra estar aqui na praça Por isso que eu tô por aqui Ao ver esse carro preto aí Eu pensava que eram os caras, tá ligado? Ah, pode crer, pô Eu fiquei em choque, pai Então eu falei Vai saber que esse cara quer matar aí Eu vou saber quem é, mano Ué Mas você tem que falar pra mim Quem é os caras do carro preto, pô Aí a gente troca uma ideia Pra saber o que parada é essa das máquinas, pô Vou mandar matar os dois Os caras não deu nome, não deu nada Então o carro é igualzinho o seu É, pique esse meu aqui Só que é tudo preto Tudo lacrado Tudo preto? Qual que é o nome desse carro aí? Esse aqui é o Gus Não fez assim, Gus Gus? Isso Entendi, entendi Aí sim, caralho É, mas eu vou colar, então Vou colar nessa daí, pegado? Pode crer Tirei foto, calma, calma Já mandei pros caras, ó Olha lá Já mandei direto pros caras, ó Se achar dois carros desse preto junto Pago 10k Leva pra favela e me fala Safe Já mandei pros caras já, irmão Já mandei pros caras da favela, tio Valeu, irmão Nossa, o cara caguetou ali, fi Mano, como que os caras estão procurando algo que eu nem espalhei pra ninguém, cara Isso que é osso, mano Só falei pros caras da favela, tio Como isso, véi? Tá bom, tá bom Vou achar esses dois carros pretos aí, irmão É 10k Vamos ver Se eu não tomar esse enquadro logo Bora tomar esse enquadro? Ó, ó, ó Vem vindo, vem vindo, vem vindo Vem vindo, freio Freio Vai dar minha volta, não? Vai dar minha volta, não? Tá ficando fechado, irmão Fala, irmão Opa O que que é, irmão? Esse carro aí é bonito aí, tudo pretão É quanto? Sabe quanto é que é o carro desse? 4.750.000 4.750.000 É, pô Caralho, velho Cara, quer comprar, não? 4.000.000 Então, olha, troco nessa moto sua, véi Ah, essa moto que eu trabalhei demais, velho Ué, vambora, pô Te dou esse carro, você me dá sua moto É? É? Ai, ai, meu velho Bora, bora Vai mesmo, vai mesmo Vambora, então Sai aí, sai Vamos trocar Eu quero, eu quero Ah, sai da moto que eu vou trocar contigo, pô Tu trabalha aqui na cidade, sabe? O emprego não morre, não Cara, o melhor trabalho que existe é não trabalhar Porra Eu tava ficando Tô de crer, irmão Mas faz o seguinte, irmão Chega na polícia ali, tá ligado? E fala que você é ladrão Sabe o que acontece? Tu vai ser preso, vai receber comida na cadeia e salário Ah, aí é bom demais, né? Melhor emprego, não quer não? Tô de boa, cara Ah, então tá bom, então, mano É nóis, tio Valeu, valeu Valeu Vai pela esquerda, que pra direita, pô Vai pegar aqui, tá ligado? Vai dar ladrão, moço Não, mas ele vai pegar aqui, tá ligado? Hã? É nóis Vamos aqui, vai pra esquerda Seu troxa do caralho Dá uma porrada nessa moto Parece um palhaço Os caras falaram, já é Os caras falaram, já é Já deu a missão lá de dois carros Já tá metendo louco Tá querendo procurar as paradas que não deve, tio? Transportando o veículo, ó Transportando Tá transportando o preso ali, ó Alguém tá sendo preso, fio, ó Tá levando Aquele é o carrinho dos caras que é preso, mano Ele fica dentro daquela porcaria ali O que que foi? Foi você que bateu no meu carro hoje, né? Não, primeiramente você bateu no meu, né? Não É Você tem uma arma? Você tem uma arma? Tá, tira ela da mão, eu quero ver, vai Bota ela na mão Hã? Bota ela na mão, pô Vai, caralho Entendi, entendi Entendi Mas ali eu fui só encostar no seu carro Mas seu carro pareceu uma batata, porra Não, mas só que aí vai de um pro outro, né, porra Entendi, entendi, porra Vai pagar ou não? O que que você tá fazendo aí, irmão? Tá quietinho e paradinho aí Eu tô só vivendo a vida, velho Eu não consigo trabalhar Eu sou desempregado Entendi, entendi Então, você tá querendo ganhar dinheiro aí? Maneirinho, fácil Eu gosto, eu gosto Chega aqui, chega aqui, chega aqui, então Eu vou dar a missão pra esse trouxa do caralho, mano É o seguinte Aquelas fichas lá, eu preciso de dinheiro sujo, tá ligado? Pra tá pegando ela Então, o que que eu vou fazer? Eu vou mandar esse idiota roubar a lojinha Eu pego o dinheiro que ele roubar a lojinha E dou dinheiro limpo pra ele, mano Ele vai ganhar uma grana, hein? Eu vou ganhar o que eu tô precisando, tá ligado? Deixa eu chegar aqui E aí, tranquilo? Vai me matar não, né? Matar o que, irmão? Se você matasse, você tava morto A parada é o seguinte Você tá querendo dinheiro, não tá? Com certeza E se você fazer uma parada aqui, boa Em troca, cada um vai estar ganhando aqui a sua ação, entendeu? Entendi mesmo, mãe Tu vai pegar uma faquinha, vai roubar a registradora O dinheiro que der lá Aí, você tá com a faquinha O dinheiro que der lá na registradora Eu troco pro dinheiro limpo pra você Troca pro dinheiro limpo? O dinheiro que der É, eu pego o dinheiro Tu dou dinheiro limpo Uai, vou mesmo Ué? Mas como é que eu te encópio? Eu vou tá rodeando aqui Você vai pegar qual lojinha? Vou pegar aquela ali da frente Que é aquela loja de roupa Tô rodeando aqui, irmão Tô rodeando, vai lá Uai, beleza Quando eu passar por você Eu vou entender que você roubou Vai, seu trouxa Vou te caguentar Que você tá roubando a lojinha Oi, irmão Oi Tem como não deixar essa coisa aqui dentro do seu carro, não? Porque eu acho que a polícia vai me atirar Vai na loja de roupa, irmão Vai lá, vai lá Ué, que que é isso? Vagabundo Eu nem encostei em você Relou em mim aí, velho Tá se jogando aí, pô Você é jogador Tá metendo louco Vai, seu trouxa, vai Quer bater no meu carro, né? Quer bater no meu carro Você vai aprender a nunca mais bater Calma Só porque Acho que eu vou levar em consideração que é o Zé Ele bateu no meu carro, tá ligado, tio? Ele bateu no meu carro Deixa ele começar a entrar ali, mano Eu vou falar que tem um cara roubando a lojinha Ele vai me passar esse dinheiro sujo ainda não Calma, calma Ó, ó Ó Eu caguetei a polícia e falei que ele tá roubando Tá, tá Se liga, se liga, se liga Que isso, pô Que isso, cara doido, mano Jogou meu carro longe Cara doido, velho O cara bateu no seu caminhão Aham Ele parou ali Que isso, velho Quase quebrou meu carro todo Cadê, irmão? Ó, caralho Que isso, velho Meu Deus Tá bem aí, velho Tá bem aí? Ah, nem eu não tô, né? É que o cara da bicicleta ficou na frente Eu assustei e daí tive que dar ré, pô E agora? Minha mão e o bão ser da minha moto ali Ah, mano Tem que consertar com o mecânico Eu não sou mecânico, pô E aí, pô Você vai pagar o bagulho Eu pagar? Aí tá difícil Quem bate atrás é errado, hein? Quem bate atrás é errado, hein? Queria falar da mãe Exatamente O cara tá atrás e bate Eu tô errado? O problema é meu que você tá ré na rua Quem é que foi? Ih, irmão E aí, irmão Ô, ô Tá cego arrombado Oxi Que que é isso, cara? Que é isso, mano? Ai, ai, ai E aí, eu que sou cego, né? Caralho Puta que pariu Entendia nada agora Meu Deus Quebrou meu carro todo, velho E cadê o cara, mano? Cadê o cara que bateu? Porra, quebrou meu carro todo, mano Aí meteu o louco, velho E aí, mano? Pô, aí é osso, velho Como é? O cara lá saiu correndo por quê, pô? Opa, senhor Tudo? Tudo? Quem chamou aqui a polícia? É o quê, senhor? Você é o que chamou aí? Não, foi eu não Foi um cara, foi um cara, foi um cara de BMX Fui eu que chamei, ele tá armado O cara da BMX tá armado? Tá Você que tá mascarado, pô? Eu não Ué, ué Não entendi não Cuidado, aquele cara ali tá estranho Pô, irmão, você quebrou meu carro aí, velho Eu queimpei teu carro? Falei a minha moto ali, mano Mas tu achou que meu carro era parede, mano? Começou a grudar nele? Pô, eu tava parado, você passou o carro em cima de mim Eu passei o carro em cima dele, você viu isso? Eu tava parado, irmão, você chegou e grudou Porra, eu vou bater a moto no teu carro pra quê, mano? Você não bateu, irmão Você grudou, ficou debaixo do meu carro e não entendi mais nada, filho Meu Deus, cara Aí é osso, mas tá bom, cada um paga o seu prejuízo, velho Tá de boa isso aí É, isso mesmo, então Não, tá de boa, cada um É, pode dar um caralho, mano Cada um fica com prejuízo, mano, é isso aí Ih, vai deixar, mano, bate nele aí na porrada, pô É isso aí, pô Tem que resolver no soco essa parada aí, mano Negócio de tiro não dá nada, não, velho Nem tiro, nem faca A parada é no soco, mano É isso aí, de ruba da moto mesmo, o cara aí, pô Só tisando Eu chamei a polícia pro Zé O Zé deu sorte, irmão Ele não passou nada de errado, não, né Arrombado, ele gosta de fazer isso Cara, eu chamei a polícia pro Zé, não deu certo, mano Lógico que eu tô falando o Zé porque eu conheço ele da Y passada aqui Eu não sei qual é o nome dele, tá ligado? Mas eu sei que é ele ali Ele deu sorte pra caralho, velho Quase quebrou meu carro todo A parada é o seguinte, hein Como a gente vai começar a ganhar uma graninha Eu preciso de uma casa top, tá ligado? Uma casa sinistra Que bata o olho e o cara fica Pô, que isso, mano O cara tá com a grana, tá ligado? E essa região, olha essa casa aqui, irmão Tem até portão, tá ligado? É esse tipo de casa que a gente tá querendo, tá ligado? Casarão mesmo, gigantesco, mano Olha aqui a casa, ele é bonita Tem até piscinona, tá ligado? Então a gente tem que dar uma olhada Porque, tá ligado? Olhada, mano Eu tô pegando a parada do Red Dead, mano Meu Deus, tá bugando minha cabeça, cara Esse jogo, mas tá de boa Eu tenho que achar alguma casinha maneira pra gente pegar Eu sempre gostei dessa casa aqui, ó Essa casa aqui sempre me chamou atenção, cara Essa aqui, ó Vamos dar uma entrada aqui Mano, ela é muito bonita, tá ligado? Cara, arranhou meu carro todo, velho Ela é muito bonita, tá ligado? Olha o estilinho dela, ó Ela é bonita, mano A gente deixa o carro aqui, ó Tá ligado? É bem tranquila Parece casa de mafioso mesmo essa casa, tá ligado? Ela é bem tranquilinha A gente entra aqui de boa, tá ligado? Tem a piscininha pra ficar de boa, tá ligado? Deitadinho Ó, tem lugar aqui pra convidado, pá Dá pra trocar uma ideia tranquila aqui, ó Ninguém incomoda Mano, essa casa aqui eu acho muito doida, tá ligado, velho? E eu acho que ela não é muito cara, não Não é muito cara, não A gente consegue pegar ela fácil, tá ligado? Essa casa aqui No estilinho, ó Portãozão Fechadinho A piscina é funda? Ó, piscina funda Ah, você tá se molhando? Tá calor, irmão Meu cabelo, tá ligado? É dreadzão Vamos mergulhar um pouquinho Vai, mergulha, mergulha Ó, não é bom, tá bom Não precisa mergulhar, não Aí, de boa Tá vendo aí, ó Todo molhado por quê? Porque tá quente pra caralho, mano Aí, ó A faca não ficou sinistro Então é o seguinte Eu acho que eu vou pegar uma casa desse estilo, velho Eu vou dar uma zoiada aí Vou ver se tem mais algumas casas bonitas Mas essa aqui é a primeira que eu vou Tá ligado? Vocês deixem aí nos comentários Qual que vocês acham melhor Essa daqui é uma Vamos tentar procurar outra casa Vou mostrar os detalhes, tá ligado? Dela Aí vocês deixem nos comentários Qual é a melhor casa que eu compro Qual? Eu vou escolher três aqui, tá? Eu vou escolher três casas Essa daqui é uma, ó Olha a localização dela, hein? Ó É top Eu acho top essa casa aqui, ó Bem escondidinha Tem um portão que arranha carro Mas meu carro não arranha, tá ligado? É muito bom ele Esse arranhão foi abatido Daquele trouxa da moto Vamos atrás de mais duas casas aqui Que a gente faz um comparativo Outra casa top Essa daqui, ó Parece um castelinho, tá ligado? Mano Que casa é essa, cara? Ó Vamos entrar aqui Ah, tá arranhando carro Não tem problema não O carro é blindado, pô Muita gente não sabe Mas esse carro é blindadão, tio Só pode meter bala aí É bala no pereiro É bala no vidro É bala na lateral Que não vara nada, tá ligado? O carro é sinistro, irmão Aguenta até míssil Já foi testado Ó Deixa aqui o carro aqui, ó Tranquilão E vamos indo Mano, olha essa casa, tio Isso é casa também de má figa Curioso, mano Essa é a segunda casa, ó Olha os detalhes dela Ó, se liga Piscinona Ó, piscinona Vamos testar Ó, a fundadora Boa Ó, ó Molhei o cabelo Mano, essa daqui já dá pra molhar o cabelo, tio Essa é funda, hein Que aí? Dá pra mergulhar, cara? Deixa eu ver o negócio aqui Dá pra mergulhar, meu Deus do céu, véi Essa é muito funda, mano E tem até quadra de tênis aqui, ó Se liga Jogar um tênisinho com o pessoal Fazer uma reuniãozinha Tá ligado? Essa casa que eu vou pegar vai ser minha Tá ligado? Minha Ela não vai ter nada Aqui se você tá sendo investigado Vai lá, verifica minha casa Não tem nada, tá ligado? Mas olha aí, ó Olha que casarão Olha aí, casarão Bonito, hein? Gigantesco, cara Essa daqui é a segunda casa, hein? Essa aqui é a segunda casa É uma casa que, tipo assim É gigante e ninguém nunca compra esse tipo de casa Tá ligado? Olha isso, mano Olha essa visão A faca não tá bonita essa casa Que isso, mano Essa aqui também é bonita, hein, mano Nossa senhora Deve ser cara essa aqui também, tá ligado? Será que tem preso? Deixa eu ver 20 milhões essa daqui 20 milhões A gente consegue, tá ligado? A gente consegue isso aqui, mano Tranquilinho, tranquilinho E aí? O que vocês acham? Tem um castelo desse aí, irmão Com moradia Tá ligado? Que a gente vai, tá ligado? Vai andar de Ferrari Vai andar de tudo, irmão Ah, como vai sair esse tanto de dinheiro, irmão? Cassino Isso, caralho, irmão E várias outras coisas que eu já falei pra vocês Que eu vou falar semana que vem, provavelmente Semana que vem vai lançar uma parada nova na cidade Que todo mundo vai usar, irmão Todo mundo, tio Não vai ter um louco que não vai usar isso aí, tá ligado? Confia, confia Isso aí vai me gerar muita grana Muita grana, tio Eu só preciso de um advogado, rápido Vamos procurar logo a última casa Que aí vocês deixam nos comentários, hein Essa é a segunda, hein? Fica essa na cabeça Essa aqui é a segunda Vambora Ó, essa daqui é a terceira casa Por que eu selecionei essa da casa aqui? Ah, portão fica arranhando o carro, irmão Esse aqui Portão, ó Automático, fio, ó Tem câmera e os caramba Olha essa casa, tio Olha os detalhezinhos dela, hein, ó Aqui dá pra gente guardar o carro, ó Tem garagem pra pegar, ó Certinho Tem, tá lá Garage pra uns dois carros pelo menos aqui, ó E aqui a gente pode subir Ali tem lixeira Pô, será que essa lixeira funciona, irmão? Se essa lixeira funcionar, é GG, hein, tio Vai ser a melhor lixeira de todas as terras Não funciona, rapaz Eu ia utilizar muito essa lixeira aqui, hein Vamos ver aqui Ó, aqui é o detalhezinho dela Você pode vir pela esquerda aqui, ó Essa casa branca Olha só como é que ela é grande, mano Tem o segundo andar dela por aqui, ó Caramba, essa casa também é bonita, hein Olha isso aqui Ó, tem um piscinão vazio Ué, caralho, vazio, tio Tá bom, tá bom Piscinão vazio Tem gente que gosta de ter piscina e não ter água dentro, tá ligado? Quem é esse idiota que gosta disso, tá ligado? Mas vocês viram as três casas Qual que vocês acharam melhor? Ah, mas tem mais casas mais bonitas que essas Tem, tem Eu sei que tem Mas, estrategicamente, essas casas pra mim é as três, tá ligado? Alguma dessas três casas Vamos na porta aqui Vamos ver quanto que tá custando essa casa aqui Deixa eu ver aqui Ó, vamos ver Ih, eu acho que não dá pra comprar, não Acho que ferrou, velho Mas dá pra comprar sim, dá pra comprar Se falar com o dono da imobiliária A gente consegue comprar essa casa aí Deve ser o mesmo valor Deve ser uns 20 milhões essa casa aí também, tá ligado? E o que vocês acham, mano? Dessas três casas aí Qual? Qual que a gente vai comprar? Ah, mas vai comprar já no próximo vídeo? Não No próximo vídeo A gente vai ter que, tá ligado? Ver uma casa um pouquinho mais barata pra gente ir Tá ligado? Dormir, né? Tá ligado? Mas essas casas aqui vai ser o que a gente vai pegar Mas deixa nos comentários qual das três A gente já vai fazer todo o esquema, tá ligado? Pra botar os móveis nela E os caramba Tem mais vários casarão aqui, velho Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não vai ficar longo Como vocês sabem aí Essa semana aí Não vai ficar com vídeo grande Mas semana que vem Talvez vai continuar nesse tamanho Eu tenho que esperar o pessoal ganhar dinheiro, tá ligado? Eles ganham dinheiro Eu ganho dinheiro, tá ligado? Então eu vou espalhar mais máquina Eu já tô procurando mais uma área aqui Quer dizer, antes de acabar Antes de acabar Vamos procurar mais uma área Pra gente instalar Máquina caça-níque Calma Vamos verificar aqui Já achei mais um local, hein? Ele é muito escondido, tá ligado? Eu tenho que pegar os locais escondidos Eu não posso perder máquina Tá vendo aqui? Essa área aqui Acho que vocês nem sabem onde que eu tô, mano Olha como é que é Que buga a cabeça de quem joga GTA, ó Acho que vocês nem sabem onde que eu tô aqui ainda, mano Mas eu vou mostrar daqui a pouco, ó Eu posso colocar aqui umas duas ou três, mano Eu acho que eu consigo botar umas duas máquinas aqui Nesse lado Eu consigo botar mais uma máquina bem aqui, ó Três máquinas Esse local vai ficar com três máquinas Mais três máquinas caça-níque Bem escondidinho, tá ligado? Esse aqui é bem escondido, mano Tem até mato na frente Então eu tenho que ir espalhando mais, tá ligado? Eu tenho que ir jogando nos cantos aí Que o pessoal poder ir utilizando, demorou? Então isso aí Esse aqui vai ser o local onde eu vou botar mais caça-níques E vou ter que ficar ligado e carregar naquele carro meu Meu Deus, vai cansar meu braço Vou ter que ir lá na Amazon pegar os negócios Então é isso aí Semana que vem a gente tá de volta Valeu, falou Até o próximo vídeo E fui seus bandos de trouxas É nóis Tchau 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 Tchau